Galera, aqui nesse vídeo a gente vai comparar os gráficos do FIFA 23, que é esse gráfico que vocês estão vendo, com o gráfico do EA Sports FC 24, que é essa imagem que vocês estão vendo aí agora. É possível notar que os gráficos do EA Sports FC 24 estão bem mais bonitas as cores, né? Aqui, ó, gráfico do FIFA 23, essas duas imagens do Vini Jr. é do FIFA 23, né? Dá pra ver que a imagem é mais opaca e agora do EA Sports FC 24. As cores no jogo estão bem mais vivas, né? Eu até acho que, graficamente falando assim, não teve uma evolução tão grande na aparência dos jogadores, mas sim na questão das cores, tá? Eu acho que isso tá bem melhor. Mas quero saber a opinião de vocês. Vocês acharam que teve mudança? Tiveram melhorias? Deixem tudo aí nos comentários que eu vou estar lendo. Agradeço demais a todos que assistiram o vídeo. Aquele abraço e tamo junto!